A gente começou mal, aí foi indo, foi engrenando, o time se encaixou, foi ficando bonito do jeito que a gente estava jogando e na final calhou-se a Alemanha. Aí foi onde veio toda aquela história. Pô, mas gente, calhar como é a Alemanha, encalhar esse pênalti aqui, juro, pra mim, eu acho que eu olho pra ele, eu gosto sempre de, eu não gosto só da imagem só, solta. Eu gosto do contexto que envolve aquilo ali. E o último segundo dessa história toda, que começou em 2014, termina aqui.